Olá! Seja bem-vindo! Para que você conheça mais sobre a morga, temos um desafio. Sair da lavoura. Você deverá encontrar seis lagartas. Use o joystick para se movimentar no jogo. Para frente, para trás e para os lados. Você tem quatro minutos e meio. Estude o caminho e aproveite essa aventura em realidade virtual. Encontre a Sair da lavoura e descubra como a Mordor vai ajudar na sua colheita. Boa sorte! A Dau AgroSciences é uma empresa inspirada em levar ciência e tecnologia para o agronegócio. A companhia traz ao mercado agrícola, com base em robustas pesquisas, o que há de melhor em soluções para diversos tipos de cultura, como soja, milho, trigo, arroz, hortifrute, algodão, sorgo, além de cana, pastagem e uma ampla variedade de híbridos e eventos biotecnológicos. Nossa proposta é desenvolver soluções e tecnologias que vão de sementes a defensivos agrícolas, atuando sempre como parceira do produtor em suas principais necessidades. Muito bem! Continue em frente! 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 Obrigada! 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 Muito bem! Continua em frente! Parabéns! Você conseguiu encontrar as seis informações da Dawn para vencer o desafio. Agora que você já venceu o desafio, te convidamos para conhecer mais da tecnologia PowerCore e das ferramentas para controle de plantas daninhas e pragas da Dawn AgroSciences. Venha para o campo! Estamos esperando por você! Soluções para um mundo em crescimento. Retire os óculos e entregue à promotora. Até logo!